Queria agradecer o pessoal da Ativa e aposentado pela participação nas eleições da Previ. A Chapa 3, apoiada por esse sindicato, foi vitoriosa. Então, muito obrigado pela participação e pelos votos confiados. Uma outra notícia que a gente tem que dar para vocês, principalmente o pessoal da Ativa, oriundo do Banco Nossa Caixa, associados ao Econos. O Econos fez o lançamento do seu balanço e apresenta um déficit de 511 milhões. A direção do Econos é totalmente indicada pelo banco e ela está querendo repartir a má gestão que ela fez até agora com os associados da Ativa e nós, os sindicatos, não aceitamos, estamos só soltando matéria, materiais específicos para estar dialogando com o pessoal da Ativa. Então, acompanhe os canais do sindicato e acompanhe, principalmente, essas notícias a respeito do Econos. 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 Econos.